Será que hoje é o dia que você vai ver meu cabelo finalizado, ondulado, natural, com fitagem? Será, gente, que chegou o dia? Olha, eu não sei nem se esse vídeo vai dar certo, mas só pela tentativa eu já quero o seu like. Então, roda a vinheta! Olá! Pessoas brilhosas, Andy e Malemolene, sejam muito bem-vindos de volta! E hoje, eu acho que é a segunda vez que eu trago aqui no canal uma tentativa, tá? Eu vou tentar finalizar o meu cabelo ondulado com fitagem, né? Vocês sabem que o meu cabelo é um cabelo ondulado natural, ele é muito poroso. Eu utilizo chapinha, gente, desde que eu me entendo por gente, desde que chapinha chegou no Brasil. E aí eu recebi uma linha da Belo Fio. Vocês sabem que eu amo os produtos da Belo Fio. Já teve resenha aqui no canal da linha Liso Lacrador e agora a Belo Fio lançou o Cacho Lacrador. Ai, meu Deus! E eu tô muito ansiosa pra testar, porque a linha veio com opções pra diversos tipos de texturas e finalizações. Então, hoje eu vou testar essa linha, vou falar tudo sobre ela. Então, se você tá chegando por aqui e agora ainda não me conhece. Meu nome é Karol Kiyoko, eu sou pós-graduada em Tricologia e Cosmética. Também sou terapeuta capilar. E aqui no YouTube eu faço resenhas cabelísticas pra auxiliar a entender como é que funcionam as fórmulas. E se a Cacho Lacrador é pro seu tipo de cabelo. Lembrando, gente, que olha, eu não sou a mestre dos cachos. Eu sempre falo aqui com vocês, né, que tem alguns produtos que dão muito certo pro meu cabelo. E que eu consigo utilizar ele seco natural. Mas fitagem é uma coisa assim que é bem difícil fazer alguma finalização, né, cachada. Porque não tem somente a fitagem. Mas vou falar pra vocês que essa linha me deixou, assim, bem curiosa na vontade de testar. Então, se inscreva, deixa o likeão, comente, compartilhe. Porque toda vez que você interage aqui no canal, o YouTube entende que você ama de paixão o meu conteúdo. E te entrega a notificação assim que tiver lançamento por aqui. Então, comecei com o meu cabelo agora normal, né. Daqui a pouco eu vou lavar e vou fazer todo o processo e vou mostrar pra vocês. Então, bora começar falando dessa linha que o pessoal da Belo Filme enviou. Inclusive, muito obrigada. Que o pessoal da Belo Filme sempre me convida pra fazer os testes. E esse aqui vai ser, acho que, um dos mais desafiadores até agora. Cacho lacrador. Uma linha que tem pantenol, extrato de chia e linhaça. Gente, aqui o extrato de chia e linhaça, ele já vem focado na definição dos cachos, né. Porque são ativos que ajudam nessa definição. Então, geralmente, quando você já aplica máscara de tratamento, você já consegue aquela ondulação ali sem muito esforço. Óleo de amêndoa, óleo de algodão, óleo de abacate, nutrição para os fios. Isso aqui também já me chamou atenção. Porque o cabelo cacheado, ondulado, crespo, natural, são cabelos que têm muito frizz, né, por conta da curvatura. São ativos que devolvem os lipídios, trazem um peso, né, deixam o cabelo um pouco mais comportado. Não deixa aquele cabelo tão leve, esvoaçante, né. Então, é um cabelo que vai estar com o cacho ali formado bonitinho, mas vai estar com o cacho comportado, né. Ou a ondulação também. Efeito antifreeze. E olha só que legal, o shampoo já é um shampoo liberado low pool. Geralmente, né, gente, onduladas, crespas e cacheadas são adeptas às técnicas low e no pool, né. Porque, geralmente, a oleosidade natural, ela acaba não conseguindo percorrer toda a ondulação ou os cachos chegando nas pontas, né. Então, às vezes, é um couro cabeludo ali que tem uma oleosidade normal ou até um couro cabeludo mais ressecado. E as pontas que não tem oleosidade nenhuma, então fica a ponta, assim, muito seca, muito porosa. E precisa dessa limpeza um pouco mais suave. Então, esse shampoo aqui é um shampoo liberado low pool. Vamos lá falar das opções de tratamento. Então, a gente tem aqui uma máscara humectante. O legal é que eles vieram num pote bem maior, né, porque é muito cabelo, gente. Então, quem tem cabelo crespo, cacheado, ondulado, utiliza muito produto, né. Então, é interessante que não veio potinho pequenininho, nada de miséria. Panthenol, extrato de chia, óleo de algodão, óleo de abacate, óleo de amêndoa também para uma máscara humectante. Nutre, disciplina, isso é muito bom, né. Redução de frizz e restaura a emoliência dos fios. Então, você vai ter aí um cabelo com uma textura bem gostosa, sedoso, macio, mas com o frizz e com o volume controlado. Essa aqui é a máscara humectante. Depois disso, você tem três opções de finalizador nessa linha. Então, começando aqui com o creme de pentear, modelador, que também tem os mesmos ativos e fala que define os cachos e controla o volume. E olha o tamanho desse creme de pentear. Isso sim é um creme de pentear para cacheado e crespo e ondulado, não é mesmo? Pois é, porque utiliza muito creme, então esse creme de pentear aqui está super aprovado para os ondulados cacheados e crespos. Eu que sou uma ondulada disfarçada, porque eu uso chapinha, eu vou descobrir agora se eu vou utilizar muito ou pouco produto. E aí, depois do creme de pentear, tem mais duas opções. Uma opção que eu já amei de cara e que provavelmente eu já vou utilizar no meu cabelo, mesmo que eu não faça fitagem, mesmo que eu deixe o meu cabelo secar naturalmente ou utilize chapinha, que é o fluido ativador de cachos. Também contém os mesmos ativos, mas ele fala que ele valoriza e define. E esse fluido aqui é interessante porque, por exemplo, tem cabelos que pesam muito com gelatina, com creme de pentear. O meu cabelo, ele não curte muito alguns, né, gente? Creme de pentear, gelatina eu nunca usei, então eu não sei se a gelatina que vem nesse kit vai funcionar, mas finalizador em spray super funciona. Então, se você é ondulado assim como eu e o cabelo pesa com muita facilidade com cremes, né? Você pode utilizar esse finalizador aqui. E ele tem um cheirinho muito bom. Na verdade, a linha toda, né, gente? Ela tem um cheiro muito gostoso, o produto da Belo Fio tem uma tecnologia muito boa. E agora a gelatina, né, gente? Ai, que medo! Será que vai funcionar pro meu cabelo? Ela fala aqui que é a gelatina ativadora de cachos e que ela também tem ação defrizante, evitando o frizz e deixando os cachos perfeitos, além de trazer emoliência, sedosidade, brilho e proporcionar o efeito humectante, hidratação para os cabelos. Os itens você encontra lá na loja da Belo Fio, eu vou deixar no box de informação aqui pra vocês com o nosso cupom de desconto. Toda a linha é vegana, liberado a low pool. E agora vamos pro passo a passo. Eu vou mostrar tudo pra vocês e depois eu volto com o meu cabelo finalizado, ou seco natural, ou... Gente, eu não sei o que vai acontecer, certo? É a primeira vez que eu vou fazer esse teste. Torçam por mim. Vamos ver se eu vou conseguir. E depois eu volto com as minhas considerações. E depois eu vou fazer esse teste. E depois eu vou fazer esse teste. E depois eu vou fazer esse teste. Se inscreva no canal. 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 E ele parece um co-wash de tão gostoso, né? A limpeza dele é muito, ela só faz bastante espuma, mas é uma limpeza bem hidratante, né? Muito cheiroso, curti demais. Depois disso, eu apliquei a máscara, que é uma máscara altamente desmaiadora, né? Eu percebi que pro meu cabelo ela trouxe, assim, nutrição, hidratação, desmaiou o cabelo, reduziu o volume, deixou o cabelo, assim, bem comportado, muito cheirosa. Na hora que você aplica no cabelo, você vai enluvando, assim, com muita facilidade. Achei que o cabelo ficou, assim, bem malemolente, bem sedoso também, né? Curti. Inclusive, gente, o shampoo e a máscara de tratamento pode ser utilizado por todos os tipos de cabelo. Elisa natural, faz alisamento, tioglicolato, ENE, qualquer tipo de cabelo pode utilizar. O shampoo e a máscara de tratamento porque, assim, isso aqui é universal, né? Não vai formar cachos no seu cabelo. Mas os finalizadores é que vão trazer essa definição, né? Então, a marca tem finalizadores para todos os tipos de cabelo. Eu usei dois porque antes eu tinha feito um teste prévio numa mecha com a gelatina. E, assim, gelatina já é um passo muito mais complexo pra mim, tá, gente? Eu já utilizei creme de pentear, finalizador em spray, mas gelatina pra mim, assim, eu acho que eu passei muito, né? E o meu cabelo ficou ali com um aspecto um pouco duro. Mas, vendo os vídeos da minha amiga Rebeca, eu vi que quem aplica a gelatina fica com esse aspecto, né? Um pouco mais durinho e depois você vem quebrando esse durinho, né? Então, acho que as cacheadas onduladas e crespos que finalizam com gelatina sabem do que eu tô falando. Dessa vez eu utilizei dois produtos, que foi o creme de pentear. E eu gostei muito dele porque ele é fluido, ele é leve, o meu cabelo pesa com muita facilidade. O meu medo é pesar na raiz e pesar aqui no meio. Porque aqui no meio, gente, meu cabelo não seca. Às vezes nem, sabe, faço o dia inteiro molhado aqui no meio e aqui em cima fica muito oleoso, né? Então, o meu medo era esse, mas eu utilizei com o cabelo bem molhado, bem molhado mesmo. Porque eu já tentei finalizações, assim, com o cabelo um pouco úmido e, assim, não deu certo. Então, peguei essa dica com várias amigas aí onduladas, cacheadas, né? De finalizar o cabelo bem molhado mesmo. Então, apliquei o creme de pentear e gostei porque a textura dele é, assim, uma textura leve. Não pesou o meu cabelo. Eu separei várias escovinhas aqui, mas no final eu não sabia nem qual que eu usava, gente. Então, eu estou aprendendo, tá? Vamos com calma. Passei o fluido ativador de cachos, né? Que tem uma textura, assim, um pouco mais leve. Ele fala aqui que ajuda a reduzir o frizz também. Eu estou achando que o jeito que eu sequei, eu exagerei um pouco. Gente, uma das primeiras vezes, né? Poucas vezes aqui no canal eu utilizo nos vídeos o difusor. E aí, eu achei que meus movimentos deixaram aqui a parte de trás com um pouco de frizz aqui na raiz, né? Então, o que eu vou fazer? Depois que o meu cabelo secar, terminar de secar, eu vou utilizar o spray para dar uma reduzida, assim, nesse frizz aqui. Até o momento, meu cabelo não está seco ainda. Agora, eu vou aguardar. Eu dei uma acelerada nele aqui com o secador. Só que como eu achei que o secador estava subindo demais o método que eu fiz, então, eu acho que como eu puxei, assim, muito de baixo para cima, ficou muito frizz aqui nesse cucuruco que o secador estava batendo aqui, né? Então, eu dei uma parada com o secador. Agora, eu vou esperar secar naturalmente e volto com as minhas considerações para vocês. Mas, gente, a linha facilitou demais. Eu estou achando, assim, não tão difícil. Eu acho que as outras linhas que eu já utilizei, né? Porque tudo é adaptação, né, gente? Mas, outras linhas que eu utilizei não me facilitaram tanto essa formação de cachinhos, né? De ondas, no caso, que o meu não é cacho, né? O meu é ondas. Tem algumas partes aqui que... Essa parte aqui está esquisita. Nessa parte aqui está porosa, está esquisita. Essa parte de trás, né? A parte de trás não adianta. Mas, vamos ver, gente. Vamos ver no final de tudo, quando secar, se vai dar certo. E aí, eu volto aqui para falar para vocês se deu certo ou se não deu certo. Se eu desaparecer, porque eu não deu certo. Mas, se esse vídeo for roar, é porque tem grande chance de ter dado certo. Então, até daqui a pouco. Seis horas e meia depois. Tcharam! Para a primeira finalização, estou me sentindo, assim, muito sereia. Mas, já percebi que eu errei em alguns pontos. Primeiro, eu acho que eu devia até ter caprichado mais no creme, né? E eu achei que ele fosse pesar muito o meu cabelo. Fiquei com medo de passar muito. Aqui atrás, nas minhas partes porosas, ó, eu não tive muita definição. Vocês podem ver como que o cabelo fica, assim, meio aberto, meio estufado. Essas partes aqui de dentro, que são as partes, assim, menos danificadas... Bicho aqui! Menos danificada no meu cabelo, ficaram muito bonitas. E ficou com um volume muito legal, gente. Eu gostei. O cabelo tá bem macio. Porque o meu medo era que ficasse um cabelo, assim, muito pesado. Muito, assim, oleoso, né? E não ficou. E eu achei tão... Ai, eu achei tão diferente. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar um olhinho. E eu vou, meio que, tentar diminuir esse frizz aqui. Sem tirar meus cachos, tá? Então, como é que é que passa? Segura tudo e passa, gente? Estou aprendendo. Eu acho que, pra primeira vez que eu, assim, fiz no meu cabelo agora, né? Desse tamanho, porque eu já tinha feito uma fitagem aqui uma vez, mas eu tava com o cabelo curtinho. Então, é a primeira vez que eu faço com o cabelo todo desse tamanho. Pretendo fazer mais vezes. Achei que ia ser um pouco mais difícil. Mas eu acho que a gente acaba pegando o jeito, né? Assistindo o vídeo das meninas no YouTube, a gente consegue aprender direitinho. Agora, essas partes mais porosas, eu vou ter que aprender a trabalhar mais com elas. Mas, no geral, gente, meu cabelo ficou bem solto, ficou bem bonito, ficou bem, assim, sereia, sabe? Então, é uma coisa bem sereística. Eu gostei bastante. Agora, outra coisa também, né? Essas partes aqui, que são as partes danificadas por descoloração, elas são um pouco mais difíceis de definir, né? Então, aqui, minha raiz fica, às vezes, até um pouco lisa e define mais a ponta, né? Mas, gente, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Eu tô aprovada na primeira tentativa de finalização ondulada aqui no meu canal, gente. Gente, o que vocês acharam? Vocês curtiram? Ficou muito estranho? Ficou muito mastigado? Eu gostei porque os produtos me deram, assim, uma leveza, né? Eu não senti o meu cabelo pesado. Eu acho que esse era o meu maior medo, né? Mas, eu também não utilizei a gelatina. Então, se você quiser... Ai, eu vou... Eu mesmo vou lançar o desafio. Se você quiser que eu traga, exemplo, essa gelatina, deixa aqui embaixo nos comentários, gente. Eu vou fazer. Eu vou fazer pra vocês, tá, gente? Mas só se vocês comentarem muito. Então, me fala, o que vocês acharam? Eu amei o volume, né? Porque o meu cabelo já é bem volumoso. Ele seca, só que ele seca meio que no fuá, né? E dessa vez, ele secou mais comportado. Secou com bastante brilho. E eu achei que essa definição aqui de dentro ficou lindíssima. Ai, eu gostei, gente. Tô me sentindo, assim, a própria Shakira. Breva, breva. Não esquece que lá na loja da Bela Fiu, a gente tem cupom de desconto. Fiquem com Deus. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri